Você sempre fez os meus sonhos Sempre sobe do meu segredo Isso já faz muito tempo Eu nem me lembro quanto tempo faz O meu coração não sabe contar os dias E a minha cabeça já está tão vazia Mas a primeira vez Ainda me lembro bem Talvez eu seja no seu passado Mais uma página Que foi do seu diário arrancada Só eu choro e sinto Que resta alguma esperança Saudade Quero arrancar esta página Da minha vida Talvez eu seja no seu passado Mais uma página Mais uma página Que foi do seu diário arrancada Só eu choro e sinto Que resta alguma esperança Saudade Quero arrancar esta página Da minha vida Da minha vida Sous-titrage ST' 501 Sozinho mais uma noite, você na cabeça, eu só penso em nós Qualquer prazer por aí, se não for com você, não serve Não quero prazer por prazer, se não for com você, não serve Se fecho os meus olhos, eu vejo seus olhos olhando nos meus Se fecho outra boca, eu sinto na boca, o gosto do beijo seu Querer tanto assim, é mais que loucura, é paixão, é amor Querer tanto assim, é mais que loucura, é paixão, é amor Eu amo você Sozinho mais uma noite, você na cabeça, eu só penso em nós Qualquer prazer por aí, se não for com você, não serve Não quero prazer por prazer, se não for com você, não serve Se fecho os meus olhos, eu vejo seus olhos olhando nos meus Se fecho outra boca, eu sinto na boca, o gosto do beijo seu Querer tanto assim, é mais que loucura, é paixão, é amor Querer tanto assim, é mais que loucura, é paixão, é amor Querer tanto assim, é mais que loucura, é paixão, é amor Querer tanto assim, é mais que loucura, é paixão, é amor Querer tanto assim Querer tanto assim Querer tanto assim, é mais que loucura, é paixão, é amor Querer tanto assim Tô sozinho e você tão longe Sabe Deus, por que você se esconde? Onde é que você está? O coração pede que eu te esqueça Mas você vive na minha cabeça Onde é que você está? Telefone, me mande um aviso, me dê um sinal Alguma notícia, um cartão postal Até se eu engano a minha paixão Dê um grito, quem sabe o vento me traga você Em meu pensamento eu possa te ver E ouvir as batidas do seu coração Quando a roupa ir embora, a saudade devorra A solidão é demais quando é fora de ar Quebra o silêncio e falta pra mim Tô sentindo demais sua falta Tira do meu coração esse amor que me mata O coração pede que eu te esqueça Mas você vive na minha cabeça Com quem é que você está? Telefone, me mande um aviso, me dê um sinal Alguma notícia, um cartão postal Pra ver se eu engano a minha paixão Dê um grito, quem sabe o vento me traga você Em meu pensamento eu possa te ver E ouvir as batidas do seu coração Quando o amor vai embora, a saudade devorra A solidão é demais quando é fora de ar A solidão é demais quando é fora de ar Quero silêncio e nada pra mim Tô sentindo demais sua falta Tira do meu coração esse amor que me mata Tira do meu coração esse amor que me mata Tira do meu coração esse amor que me mata Tira do meu coração esse amor que me mata Não sei o que posso fazer dessa vida Sem ela Sem ela Sem ela Eu passo o meu tempo inteirinho esperando por ela Por ela Por ela Toda vez que eu a vejo sair Dá vontade de seguir seus passos Mas eu sei que alguém já é dono do seu coração Sinto tanto desejo em mim Que eu não posso saber o que faço Pra conter no meu peito os impulsos da minha paixão Eu sei o que posso fazer nessa vida sem ela Sem ela Sem ela Eu passo o meu tempo inteirinho esperando por ela Por ela Por ela Quando escuto seu carro chegar Vou correndo pra minha janela E assisto uma cena de amor Tenho em frente ao portão Não consigo mais me segurar Vendo ele abraçado com ela Vou pro quarto dormir uma noite com a solidão Não sei o que posso fazer no meu peito Não sei o que posso fazer dessa vida sem ela Sem ela Sem ela Sem ela Sem ela Eu passo o meu tempo inteirinho esperando por ela Por ela Por ela Por ela Por ela Por ela Você Você pegou a minha roupa e jogou o porta fora Brigou comigo Brigou comigo Me mandou embora Depois correu me pediu pra voltar Mas eu nem quis saber Mas eu nem quis saber Ele me ofende Ele me ofende Mas quando passa a nossa raiva sentimos desejos Quero seus abraços Você quer meus beijos Acabo voltando E a gente se entende É desse jeito que a gente se gosta se ama Quebra o pau e depois se acerta na cama Se estou indo embora Você diz que me adora Sai correndo e me estama A gente não tem vergonha Se bate e se apanha Mas na hora do amor se alisa e se arranha Brigar é o nosso defeito Mas é desse jeito que a gente se ama Brigar é o nosso defeito Mas é desse jeito que a gente se ama Você quando fica nervosa Por pouco se esquenta Perde a cabeça e muito se aumenta Me expulsa de casa Me pere e me ofende Mas quando passa a nossa raiva sentimos desejos Quero seus abraços Você quer meus beijos Acabo voltando E a gente se entende É desse jeito que a gente se gosta se ama Quebra o pau e depois se acerta na cama Se estou indo embora Você diz que me adora Sai correndo e me chama A gente não tem vergonha Se bate e se apanha Mas na hora do amor se alisa e se arranha Brigar é o nosso defeito Mas é desse jeito que a gente se ama Brigar é o nosso defeito Mas é desse jeito que a gente se ama Brigar é o nosso defeito Mas é desse jeito que a gente se ama Por causa de você Eu descobri que eu podia ser feliz Contigo eu aprendi Que quando a gente quer Amar pode dar certo Por causa de você Eu divido por dois A dor e o prazer Somei as emoções Trocando sensações Vergonhas e desejos Por causa de você As vezes eu chorei Do medo ao desatino Tudo eu já provei Você abriu a porta Pra ilusão entrar Falando de um tesouro Fácil de encontrar Por causa de você O mundo faz sentido O meu melhor segredo Eu digo ao teu ouvido Amor eu descobri Amor eu descobri Que gosto tanto de você Quanto eu gosto de mim Vida, vida, virou a roda Girou e você chegou Na minha vida A linha do destino A gente traça Por teu amor Não há o que eu não faça Vida, vida, virou a roda Tirou e você chegou Na minha vida Meu bem, eu só queria te dizer Que eu não me arrependi De amar você Vida, vida, virou a roda Girou e você chegou Na minha vida A linha do destino A gente traça Por teu amor Não há o que eu não faça Vida, vida, virou a roda Girou e você chegou Na minha vida Meu bem, eu só queria te dizer Que eu não me arrependi De amar você Vida, vida, virou a roda Girou e você chegou Na minha vida A linha do destino A gente traça Por teu amor Não há o que eu não faça Se eu te deixo Sei que vai morrer Sem mim Não tem mais uma noite Pra afagar Os seus cabelos Pra tocar Deixar seu rosto Antes de dormir Se eu te deixo Nada vai estar De um grande amor Igual ao meu Feito louca Você vai buscar Minhas mãos Até o amanhecer Até o amanhecer Em teus sonhos Em teus sonhos Vai sentir meu cheiro Coração batendo forte No teu seio Desesperada Você vai gritar Te amo inteiro Te amo inteiro Te amo Em teus sonhos Em teus sonhos Vai sentir meu cheiro Coração batendo forte No teu seio Desesperada Você vai gritar Te amo inteiro Se eu te deixo Nada vai restar De um grande amor Igual ao meu Feito louca Você vai buscar Minhas mãos Até o amanhecer Até o amanhecer Em teus sonhos Vai sentir meu cheiro Coração batendo forte No teu seio Coração batendo forte Desesperada Você vai gritar Te amo inteiro Te amo inteiro Te amo Em teus sonhos Vai sentir meu cheiro Coração batendo forte Coração batendo forte No teu seio Coração batendo forte No teu seio Desesperada Você vai gritar Te amo inteiro Te amo Te amo Te amo Te amo inteiro Música Olho na janela minha frente E junto com a chuva choro a falta de você Não vai adiantar dizer que não te quero Você é minha luz, o meu céu, o meu ser Em algum momento de incerteza Olhe nos meus olhos e você vai ver Refletidos neles, nossos momentos lindos Vale a pena crer nesse grande amor Charapeito, me mata de uma vez Porque aos poucos eu não vou morrer Charapeito, me mata de uma vez Pra não dar tempo de pensar em você Olho na janela minha frente E junto com a chuva choro a falta de você Não vai adiantar dizer que não te quero Vale a pena crer nesse grande amor Charapeito, me mata de uma vez Porque aos poucos eu não vou morrer Charapeito, me mata de uma vez Porque aos poucos eu não vou morrer Chorapeito, me mata de uma vez Pra não dar tempo de pensar em você Chorapeito, me mata de uma vez Essa é a história de um novo herói Cabelos compridos a bola no vento Pela estrada no seu caminhão Travado no peito a sombra de um dragão Tinha um sonho Saudade vem, 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 vem te buscar Essa é a história de um novo herói Essa é a história de um novo herói Cabelos compridos a bola no vento Cabelos compridos a bola no vento Pela estrada no seu caminhão Travado no peito a sombra de um bravão Tinha um sonho ir pra Nova Iorque Decorar a namorada Mas desceu o caminhão voar as nuvens Mas enquanto isso na estrada Saudade vai, vai, vai Saudade vem, vem, vem Te buscar Saudade vai, vai, vai Saudade vem, vem, vem Eu não sei, eu não sei Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Vou morrer a cada dia um pouco nessa angústia de esperar Esse pranto que cai dos meus olhos vem do coração E tem um gosto tão amado da solidão Dói demais a falta do seu beijo em cada novo amanhecer E o meu corpo louco de desejo, tão carente de prazer Tentei me encontrar em outros braços, mas não consigo Meu Deus, a minha vida sem ela não tem sentido Eu não posso mais ficar sem ela Preciso do seu amor Sou louco por ela Mas que eu tente esquecer Meu coração não quer Eu não vou mais conseguir viver Sem essa mulher Música Dói demais a falta do seu beijo em cada novo amanhecer E o meu corpo louco de desejo, tão carente de prazer Tentei me encontrar em cada novo amanhecer Tentei me encontrar em outros braços, mas não consigo Meu Deus, a minha vida sem ela não tem sentido Eu não posso mais ficar sem ela Eu não posso mais ficar sem ela Preciso do seu amor Sou louco por ela Por mais que eu tente esquecer Meu coração não quer Eu não vou mais conseguir viver Sem essa mulher Eu não posso mais ficar sem ela Eu não posso mais ficar sem ela Preciso do seu amor Sou louco por ela Por mais que eu tente esquecer Meu coração não quer Eu não vou mais conseguir viver Sem essa mulher Eu não vou mais conseguir viver Eu não vou mais conseguir viver Sem essa mulher Eu não vou mais conseguir viver Sem essa mulher A ganhar o seu amor Eu de tudo sou capaz Qualquer coisa por você Nunca é demais Em cada esquina eu vou Achar um canto pra poder te amar Por amor Por amor Ninguém vai duvidar Que até o que eu não tenho Pra você eu posso dar É loucura demais Loucura demais Por amor assim não dá pra segurar É loucura demais Loucura demais Esse amor que me faz viver pra me mandar Pra ganhar o seu amor Sou capaz de muito mais Que as loucuras que eu fizer Não vou pra trás É loucura demais Eu tenho um coração Pequeno pro amor Que eu posso dar Que eu posso dar Por amor Por amor É loucura demais É loucura demais Loucura demais Esse amor que me faz viver vai me matar É loucura demais Loucura demais Tanto amor assim não dá pra segurar Tanto amor assim não dá pra segurar É loucura demais É loucura demais É loucura demais Loucura demais Esse amor que me faz viver vai me matar Você não sabe que eu sei Que você sente amor por outra pessoa E finge o que não notei Que o seu pensamento comigo voa Fece os olhos diz Que ao meu lado sempre está feliz Mas seu coração Está em outra direção Na hora de amar Faz tudo pra poder me agradar Mas vejo em seu olhar A pressa de ver tudo acabar Olha Eu já fiz tudo o que podia ser feito Mas meu amor não tem lugar no seu peito Também não posso te obrigar a gostar de mim Olha Mesmo te amando não te quero sofrendo Entrega os pontos mas não saio perdendo Um grande amor a gente ganha no fim E do jeito que tiver que ser será Só Deus muda as coisas de lugar Nem tudo o que se perde tem valor Nem tudo o que é bonito é amor O que passou passou não voltará E o que tiver que viverá virá Com toda a força que tem a paixão E vai tomar seu coração Olha Eu já fiz tudo o que podia ser feito Mas meu amor não tem lugar no seu peito Também não posso te obrigar Também não posso te obrigar a gostar de mim Olha Mesmo te amando não te quero sofrendo Entrego os pontos mas não saio perdendo Um grande amor a gente ganha no fim E do jeito que tiver que ser será Só Deus muda as coisas de lugar Nem tudo o que se perde tem valor Nem tudo o que é bonito é amor O que passou passou não voltará E o que tiver que viverá virá Com toda a força que tem a paixão E vai tomar seu coração E do jeito que tiver que ser será Só Deus muda as coisas de lugar Só Deus muda as coisas de lugar Nem tudo o que se perde tem valor Nem tudo o que é bonito é amor O que passou passou não voltará E o que tiver que viverá virá Com toda a força que tem a paixão E vai tomar seu coração E vai tomar seu coração E do jeito que tiver que ser será Só Deus muda as coisas de lugar Nem tudo o que se perde tem valor Nem tudo o que é bonito é amor Esta canção não é mais que mais uma canção Quem dera fosse uma declaração de amor Romântica sem procurar a justa forma Do que me vem de forma assim tão caudalosa Te amo Te amo Eternamente Te amo Se me faltar Nem por isso eu morro Se é pra morrer Quero morrer contigo E a solidão se sente acompanhada Por isso às vezes sei que necessito Teu colo Teu colo Eternamente Teu colo Quando te vi Eu bem que estava certo De que me sentiria descoberto A minha perna Vais despindo aos poucos Me abris o peito Se alguma vez me sinto derrotado Eu abro mão do sol de cada dia Rezando Eternamente 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto